A partir do momento que ela nasceu, a prioridade é ela, então às vezes eu até esqueço de fazer as coisas para mim, mas ela sempre está em dia com tudo, com vacina, com consulta médica. Eu acho complicado com um bebê muito pequeno, transportá-lo até o posto de saúde, então isso é o primeiro problema. E fora que a atenção que é dada para a gente, o carinho que as enfermeiras têm, não é algo impessoal como você ir num posto, você ir numa clínica, ficar aguardando a sua vez e pronto, acabou. Porque além de ser um valor bem mais acessível do que nos outros lugares, o serviço é de referência, é um serviço bom, é um serviço que me agradou demais, tem a segurança, tem o atendimento que é personalizado. E eu indicaria a BIP para qualquer pessoa, como eu já indiquei, vou continuar indicando. A BIP para qualquer pessoa, como eu já indiquei, vou continuar indicando.